Essa mulher, a Cris, que está presa, aparece com vestido. Quem é que está falando a verdade nesse caso? Ela estava mesmo com vestido ou o marido mudou a versão, delegado? ...de defesa, na verdade, é um jogo da defesa para poder disseminar uma tese de violenta emoção no momento em que ele vê a esposa ali juntamente com a vítima, né? Isso é uma técnica da defesa. É uma técnica da defesa, portanto, para o senhor. Então, a polícia... Vou tentar melhorar. Está me ouvindo melhor, delegado? Eu sei, para mim está difícil um pouquinho te ouvir também, mas é tão fundamental a palavra do senhor que já avançou rápido no caso, desvendou tão rápido esse assassinato que é importante essa entrevista. Na foto mesmo, ela parece estar de vestido. Para a polícia, delegado, foi um estupro ou não? Nós não acreditamos nessa hipótese. Eu não acredito nessa hipótese de estupro, mesmo porque também não terei muito como provar, porque agora a vítima está morta, obviamente. Mas nós não acreditamos, não. Nós acreditamos apenas que o rapaz tenha deitado ali ao lado dela, tenha tirado fotografia e tenha dito que tinha estuprado apenas para se aparecer para os amigos, enfim, coisa de pessoas, né? Uma pessoa imatura, apenas. Nós acreditamos que ele tenha visto a mulher junto, porque a mulher está desacordada. Você vê pelas fotos que ela está desacordada, ela não está sem roupa. Você observa que ela está dormindo. Ele, o autor aí, quer criar aí uma tese de violenta emoção. Entendi. Agora, o que... Nós vamos desconstruir agora, durante a semana, agora nós temos novas famílias e novas pessoas envolvidas, pessoas que estavam na casa. O senhor acredita que realmente esse menino se meteu no quarto para tentar um estupro ou o senhor acha que o casal poderia se relacionar de forma consensual com esse homem? Seria um terceiro homem numa espécie de triângulo amoroso? Eu não acredito. Ele não tinha tanto contato assim. O maior contato da vítima, da vítima do Daniel, era com a filha dele, com a Lana, e não com a Cristiana. O maior contato dele era com a filha, e não com a mãe da menina. Certo. Eu acredito que mesmo que tenha sido um momento de, diríamos ali, de maturidade e irresponsabilidade do Daniel, acompanhado de um gesto desproporcional, um gesto totalmente necessário do Júlio, do Brito. Agora, me diga uma coisa. Esse jogador, pelo que mostra a investigação até agora, ele foi executado dentro da mansão ou foi executado no meio da mata? Ele recebeu muito espancamento dentro da casa, e nós devemos provar isso aí no início da semana. Nós já mandamos a perícia lá, já recitamos a perícia. Deve ter um naudo de resquício de sangue, de violência dentro da casa. Mas, na verdade, ele acabou sendo morto, foi no matagal, onde eu separo o pescoço dele, corto o pescoço dele e eu separo os alunos unitais dele. Delegado, tem um ponto que está me deixando bem... Queria falar mais alto, por favor? Tem um ponto que está me deixando com muita dúvida, que é o seguinte. Segundo o assassino, quando ele entra no quarto, estavam ali a esposa dormindo e o rapaz que foi morto, o jogador, estava só de camiseta e cueca. E aí teria entrado o assassino, que começou a espancar, teria até, parece que, quebrado os dentes do Daniel, colocado o Daniel no porta-malas para levar até o matagal. É isso até agora, não é isso? Isso. Só que me diga uma coisa, por que o assassino está dizendo que no meio do caminho para o matagal, o celular da vítima, do jogador, toca? E aí é nessa hora que eles param o carro e descobrem que dentro do celular, o jogador teria tirado fotos com a mulher seminua, teria dito nesse grupo que ia fazer sexo com a mulher do dono da festa, com a mulher do dono da casa. Como é que esse jogador ia estar com o celular, se ele já estava praticamente pelado no porta-malas? Tudo que o autor quer aí é dizer que esse crime não foi premitado, da casa até a mata. Tudo que ele quer dizer, ele quer dizer que houve uma violenta emoção, que foi tido um crime de um momento, no momento em que ele olhe o celular. Então ele está criando a estratégia aí. Mas ele teve tempo suficiente ao sair da casa com um rapazado desafogado e desistir do intento dele da prática do crime. Diz ele que queria só dar um susto no rapaz e vai dar o muro pelo bosta. Isso é uma teoria dele, uma teoria da defesa para criar violenta emoção. Mas nós vamos observar que ele teve bastante tempo para desistir do intento dele, e, no entanto, ele foi assim e corrigiu o requinte de provado ainda. O senhor, pela sua investigação até agora, estou conversando com o delegado Amadeu, que é um dos delegados mais renomados do estado do Paraná, doutor Amadeu Trevisan. O delegado, o senhor acha que o marido viu essas postagens no grupo de rede social, no grupo de WhatsApp, então ainda dentro da casa? Ou seja, pelo que eu estou entendendo, delegado Amadeu, esse homem, ele pode ter descoberto que a esposa estava no quarto com o jogador por essa mensagem no grupo de rede social e aí foi procurar a mulher, é isso? Agora, e a faca, hein, delegado? O assassino diz que andava com a faca no carro, a testemunha... Então, quer dizer, ele saiu da mansão com esse homem no porta-malas disposto a matar, não tinha conversa, não ia abandonar em lugar nenhum. Ele está no jogo desse crime, ele premeditou esse crime, ele poderia ter sido evitado. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.